Vamos lá, vamos chegando, sejam muito bem-vindos, bom dia a todos da nossa sessão. Vamos lá, pessoal, vamos dar início então a mais esse webinar que a Gênesis traz para vocês, onde nós vamos explorar hoje o comportamento do cliente bancário, ou seja, o mercado financeiro, com todos os seus desafios, com todas as suas oportunidades, então sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam bem. Vamos explorar um pouquinho no modelo de demonstração, que é o mais importante, vocês estão aqui, afinal, para ver na prática nossas estratégias e como a tecnologia hoje impulsiona essa experiência, quando nós falamos desse segmento, e principalmente como a omnicanalidade, de fato, é possível nos processos de atendimento, quando falamos aí do consumidor bancário, do cliente bancário, de todo o ecossistema financeiro no Brasil. Então sejam bem-vindos, vamos dar início a essa sessão. Antes da demonstração, só queria passar uma mensagem importante para aqueles que ainda não nos conhecem, é, prazer, somos a Gênesis, a empresa global de orquestração e experiência do cliente, uma empresa com mais de 20 anos no Brasil de experiência, quando falamos de segmento financeiro, mercado bancário, e todos aqueles que envolvem esse ecossistema super desenvolvido no Brasil, nós somos referência, vocês sabem muito bem, como mercado e como empresa. É, pra nós, motivo de grande satisfação fazer parte do crescimento do mercado de atendimento, de experiência do cliente, com os nossos grandes clientes, médios clientes, clientes bancários, fintechs e todo o ecossistema que envolve a nossa indústria financeira no Brasil. Pra quem não nos conhece, uma mensagem super importante, nós somos uma empresa de tecnologia, tecnologia e orquestração de interações entre empresas e clientes, né? É importante que vocês tenham a visualização, que quando nós falamos de experiência do cliente, boa parte da percepção vem, sim, da maneira como nós interagimos, que as empresas interagem com seus clientes, e é importante entender como a tecnologia impacta a percepção desse usuário, que está cada vez mais exigente, os clientes aí cada vez mais buscando conveniência e forma de se autosservir e de serem reconhecidos como entidades únicas para essas organizações. Ponto importante, né? Nós estamos falando do mercado financeiro no Brasil, que é super sensível a regulamentações, existem órgãos reguladores, vocês sabem bem a importância que eles têm em nosso mercado, e por isso a nossa tecnologia passa por provas de segurança, compliance e disponibilidade no Brasil como nenhuma outra, um grande diferencial para que vocês sejam aí convidados a criarem experiências relevantes a seus clientes com a nossa plataforma, com a nossa tecnologia. Bom, a provocação do dia, pessoal, é o desafio que todos nós aqui conhecemos, né? Empresas do mercado financeiro, elas acabam perdendo milhões em seus negócios por não serem capazes de criar experiências fidelizadoras ou simples, fluídas para os seus usuários. Existe um impacto muito grande do problema da má experiência para essas organizações. E, claro, existe um ambiente complexo, né? Nós sabemos, um ambiente desafiador para realizar uma experiência que seja marcante para os usuários, mas também existe aí uma questão de entendimento, né? De onde estão as principais oportunidades, de onde está o caminho para que a gente, de fato, entregue experiências ao mercado de uma forma que seja satisfatória, né? Nossos consumidores, hoje, fazem comparações de experiência não só com os clientes do segmento bancário, não só com o segmento financeiro. Qualquer boa experiência, hoje, é motivo para gerar uma expectativa adicional naqueles que interagem com a sua marca. Então, essa é uma mensagem superimportante. E, claro, as empresas que hoje têm a fórmula para entregarem ao mercado uma diferenciação competitiva, elas passam aqui por dois modelos. Primeiro, o uso da tecnologia em nuvem. E, segundo, o uso dos dados de forma estratégica. Ou seja, a composição de tecnologia e o uso dos dados de forma estratégica permite que essas empresas vençam essa barreira. Essa é a barreira tecnológica. Ou seja, a partir do momento que as empresas entendem o poder dessa junção, existe aqui a possibilidade de entregar, sim, diferenciação competitiva ao mercado. O grande ponto é, fica aqui, existe a barreira cultural. E essa a gente também precisa trabalhar. Dentro das nossas organizações, existem silos, existem objetivos diferentes que nem sempre colocam o cliente como centro, de fato. E aqui fica o convite para que nós pensemos como a tecnologia aliada a essa mudança cultural pode entregar valor. Antes da gente passar para a demo, que é a parte mais importante aqui do nosso dia, deixo aqui uma mensagem e uma provocação para vocês, que é a seguinte. O Gartner previu que mais de 75% das organizações abandonarão o NPS como medida de sucesso para atendimento e suporte ao cliente até 2025. Essa é uma provocação super importante, eu já explico o porquê. Antes disso, eu queria a colaboração de vocês para a gente fazer só uma avaliação. O que a gente vai ver pela frente nesse webinar e para perceber como existem oportunidades, eu queria lançar um quiz, lançar aqui uma pergunta para vocês. Peço a ajuda de vocês para que a gente já volte com essa provocação e que a gente correlacione os nossos temas. Então, vamos lá, pessoal. Nos ajude aqui com o que já está na tela de vocês. Quando a gente fala desse ecossistema, quais dessas características que vocês possuem na sua central de relacionamento atualmente são, de fato, bem estabelecidas? Quais são as características abaixo que vocês já possuem nesse seu ecossistema de interação, de relacionamento com o cliente? É múltipla escolha, então vamos lá. Compartilhem aqui para que a gente tenha um insumo para a nossa continuidade da sessão, por gentileza. Pode marcar mais de uma, é múltipla escolha, tá bom? Vamos lá, o pessoal está marcando, respondendo, isso aí. Mais 30 segundos, tranquilo. Vamos lá, beleza. O pessoal está finalizando. Vamos lá, pessoal. Finalizando aqui. Vamos aos resultados. Boa. Quando a gente fala das características desse ambiente central de relacionamento hoje, é importante a gente perceber que muitas empresas já dizem ter aí, ó, serviços resolutivos, ou seja, autosserviço, que é para nós, né, consumidores, um caminho super importante da boa experiência, ou seja, reduzir esforço, mas 29% experiência personalizada nesse autosserviço. Super interessante. A plataforma de contact center que conversa com as outras, né, as outras plataformas, ou seja, um ambiente que demonstra um alto nível de integração, e é sobre isso que nós vamos falar, esse é um item super importante. Quando nós percebemos aqui oportunidades, olha, roteamento para o melhor agente a partir do perfil do cliente, existe oportunidade, o desempenho dos agentes através de gamificação, o agente recebe pouca ajuda com inteligência artificial, e o empoderamento do agente, né, quando nós falamos do ente humano aqui, passa a ser um desafio. Muito interessante perceber o nível de maturidade, e eu trago essa provocação aqui que está na tela para vocês exatamente por conta disso. O que acontece, pessoal? Por que que isso foi lançado aqui pelo Gartner e até pelo inventor do NPS? Ficou muito claro no Brasil e no mundo que essa métrica ficou desgastada porque as empresas acabam procurando muito aumentá-la, mas sem de fato aumentar a experiência, ou seja, nós aprendemos a aumentar o score do NPS, mas sem aumentar a experiência do cliente. E o impacto financeiro, o impacto econômico, o impacto positivo nas empresas, ele vem de uma boa experiência. O cliente, ele já não compra mais essa ideia de que você vai ao mercado com um score alto, sendo que na prática a tua experiência ela acaba sendo muito diferente do que aquilo que está sendo colocado. Por isso o mercado está se reinventando, por isso nós aqui na Gênesis sabemos exatamente a dor que o mercado tem para endereçar quando o assunto é tecnologia e experiência do cliente. o que nós temos é uma visão clara de que a experiência infelizmente está quebrada por vários motivos. Os clientes enxergam, dependendo do canal que eles entram, diferentes empresas em cada ponto de contato, não é mesmo? Então está aqui o nosso convite a todos para repensar, reimaginar o que é esse ambiente quando falamos de interação com clientes. O cenário atual sempre foi visto como um centro de custo, sempre foi baseado em voz, aquelas exigências regulatórias sempre atrasaram, mas nós temos hoje uma oportunidade muito grande de utilizar tecnologia de ponta, de utilizar uma tecnologia mais digitalizada, com inteligência artificial para encontrar um novo caminho e principalmente para vencer a barreira dos silos, onde cada empresa coloca uma parte da tecnologia que se diz respeito e acaba gerando uma experiência pouco fluida para o usuário final com tantas barreiras de integração, não é mesmo? A gente sabe que o cenário futuro é gerar receita, é gerar diferenciação, nós vamos trazer para vocês aqui a demonstração exatamente neste caminho. Como nós saímos de um cenário onde interagir com o cliente numa central de atendimento é custo para um cenário onde é diferenciação competitiva, um centro de geração de boas experiências, que no fim é isso que vai impactar a receita e o número de clientes, que é o nosso grande objetivo. Então fica aqui o convite para nós fazermos nossa demonstração e antes de passar a bola aqui para o Rod que vai fazer todo esse processo visual com vocês ao vivo, eu queria ajuda para mais uma um Paul, mais uma pergunta, mais um quiz. Então vamos lá, importante para a gente setar as expectativas do que será demonstrado aqui na frente, peço a ajuda de vocês. Considerando os desafios, desafios que nós temos no setor financeiro, qual que vocês consideram sejam os maiores aí na central de relacionamento? Quais são? Quais são os... Frente aos desafios competitivos do setor financeiro, pessoal, quais vocês consideram já ter na sua central de relacionamento? Vamos lá. Aqui é mais uma visão sobre o nível de maturidade. Vamos lá, super importante para a gente dar sequência de uma forma direcionada na nossa conversa. Peço o apoio de vocês. Finalizando, falta pouco. A gente sabe que é um mercado super competitivo, como eu disse, as expectativas estão super altas, o nível de conveniência nunca foi tão desafiador para as organizações. A gente sabe que tem muito caminho pela frente para sermos, de fato, referência como um todo. Então, vamos lá, as últimas respostas na tela. Bom, considerando desafios, olha que interessante. Experiência excepcional acima da média do mercado. todo mundo sabe o potencial que essa experiência tem na geração de resultado, não é mesmo? Experiência equivalente à média do mercado, experiência ao cliente que deixa a desejar. Muito bom receber aí como está sendo entendido esse cenário por vocês. Agradeço a participação, 56% acreditam aí que a Central de Relacionamento entrega uma experiência excepcional acima da média do mercado. Por último, último quiz antes da demo. Pode? Vamos seguindo aí, hein? A última contribuição do pessoal para a gente já deixar a demo personalizada para todos que estão com a gente hoje. Vamos lá, pessoal. Visão de futuro agora. Em termos dos próximos passos na evolução da sua Central de Relacionamento, você pensa em quê? Qual é mais importante para vocês, pessoal? e assim a gente vai tocar a nossa demo explorando tudo que vocês desejam ver. Vamos lá. Dez segundinhos. Excelente. finalizando. Maravilha. Então, está aí. Em termos de próximos passos, sinto que devemos investir em modernização, porém, há dificuldade em provar valor ao negócio. Esse é um ponto superinteressante, hein? Como que a gente justifica esse business case de experiência do cliente, de inteligência artificial, de automação de serviços? Muitas das vezes, essa é uma conversa que para os executivos que estão lá em cima parece romântica, né? Falar de experiência e convencê-los de que investir aqui é resultado financeiro é sempre um desafio. fica aqui o convite para que falemos sobre isso num cenário futuro porque é superimportante mostrar caminhos como nós ajudamos as empresas a justificar o business case da experiência do cliente. Já estamos nos movimentando, já estamos nos movimentando com parceiros, ou seja, a necessidade está aí, a oportunidade também, o mercado está se movimentando. Vamos ver como que a gente consegue trazer mais ideias para vocês e que vocês explorem isso nessa demo de uma forma superprática e visual. Pessoal que participou até aqui, então, muito obrigado, eu passo a bola para você, Rod, vamos colocar esse pessoal nessa mesma página. Beleza, maravilha, obrigado, Ander. Bom, pessoal, bom dia. Vou compartilhar a minha tela aqui, então, para mostrar para vocês enfim, como que dá para ser experiência, como que dá para orquestrar toda a jornada do cliente nos diversos canais, como que dá para engajá-lo proativamente, enfim, como que dá para ser feliz nesse mundo de engajamento, na experiência do cliente. Penso que vocês já estejam vendo aqui duas telas, a tela da direita é um banco fictício que a gente montou aqui, basicamente é para mostrar para vocês o engajamento desde a parte digital até indo para a parte de voz, canais digitais e tudo mais, e do lado esquerdo eu tenho aqui a tela do Gênesis, onde eu vou ver as coisas acontecendo, eu estou logado aqui como um agente, então, de bate e pronto vocês já veem algumas características bastante interessantes aqui no Gênesis, que a gente tem enquanto WFM, WM, o Workforce Engagement Management, gamificação dos indicadores operacionais dessas operações, também a parte de coaching, parte de qualidade, então, tudo isso a gente oferece aqui dentro, mas como o tempo aqui é um pouco mais curto, eu vou focar muito na experiência do cliente, na experiência do agente quando recebe aquela interação. Bem, e para isso, eu vou abrir aqui uma tela de acompanhamento que a gente chama de Predictive Engagement, o que é isso? Engajamento Predictivo, é uma solução que a Gênesis tem onde você consegue mapear, monitorar como é que está a navegação do cliente dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, enfim, você consegue extrair informações sobre aquele, aquela navegação dele em tempo real para você poder tomar ações, oferecer conteúdos, oferecer engajamentos para aquele cliente. Então, eu tenho aqui quem tem que estar ao vivo no meu site agora, deixa eu só ocultar essa tela aqui, e aqui eu tenho, eu posso ver aqui que tem um cliente que está ao vivo no meu site agora e eu estou aguardando a navegação dele. Bem, e no caso, é esse cliente aqui, eu sou o ex-cliente aqui, por enquanto eu estou desconhecido porque eu ainda não fiz login no site. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou fazer o login no site. Vou retornar aqui para a página inicial. Então, olha que interessante, né? Então, beleza, o trading gate a gente já sabe que o Rodney está navegando lá no site. Vamos ver agora como é que vai ser o comportamento do Rodney. Então, eu vou entrar aqui só para eu te mostrar como é que o PreyTive Engagement consegue ir mapeando cada ponto da jornada desse cliente para oferecer para ele conteúdo relevante para aquele momento de vida que o cliente esteja. Então, eu tenho aqui, o cliente está na página inicial, ele fez login e agora ele vai lá para a calculadora de financiamento de empréstimo habitacional. Então, esse cliente vem, faz o cálculo do empréstimo habitacional, volta para a página inicial, nesse momento, a inteligência já viu que o cliente está interessado em algum tipo de financiamento imobiliário. Então, nesse momento, eu poderia fazer já um primeiro engajamento, por exemplo, um pop-up. Então, você vê aqui que a inteligência identificou que ele está interessado em financiamento habitacional, ofereceu para ele um pop-up de realizar seus sonhos, sua casa em 30 anos e tal, tal, tal. Então, vamos supor que o cliente não era isso bem que ele queria, ele vai fechar aqui, então, sempre, o monitoramento aqui, enxergando o que esse cliente está fazendo. Isso é importante, você ter essa visão 360 do cliente. Então, vamos supor que agora esse cliente foi lá em cartões de crédito, então, ele foi lá em cartões de crédito, ele falou, ele falou, legal, estou interessado em fazer um cartão de crédito, mas eu tenho algumas dúvidas sobre o cartão de crédito. Então, eu vou abrir aqui a central de suporte, essa daqui é uma outra solução, Gênesis, onde você consegue cadastrar base de conhecimento para que você possa oferecer para o seu cliente uma, vamos dizer assim, uma visão, versão única da verdade. Então, se o cliente entrar no site e quiser saber sobre anuidade de cartão de crédito ou como solicitar o cartão de crédito, ele vai entrar no site, vai ver esse tipo de conteúdo, se ele entrar no canal digital, ele vai ver um conteúdo coerente com isso e nos canais também humanos, ele vai ver um conteúdo coerente com isso. Então, nesse caso aqui, o cliente foi como solicitar um cartão de crédito, viu aqui como faz para solicitar o cartão de crédito, ele tem que acessar a página de cadastro de cartão, então ok, ele vai acessar a página de cadastro de cartão, vai aplicar aqui para o novo cartão de crédito, vai preencher aqui os dados, vou preencher tudo, só para a gente e aí ao invés de clicar aqui em submit, em enviar o cadastro, vamos supor que esse cliente olhou e falou não, não é muito momento agora não, vou ignorar esse cadastro aqui, nesse momento que ele ignorou um formulário, por exemplo, o cliente já viu que ele ignorou o formulário, o formulário abandonado, então, aí tem uma outra regra da inteligência que ele falou assim, olha, então quando o cliente abandonar um formulário de cadastro de cartão, que tal eu oferecer para ele um engajamento por mensagem, então aqui, engajamento por mensagem já veio, olá, seu cartão de crédito está aqui, fale com o especialista, então o cliente fala assim, opa, então, você viu, as coisas começam a criar coerência, começa a ter um envolvimento em presença de 60 graus ali do cliente, então ok, o cliente falou, vamos lá, quero ver sobre esse cartão de crédito aqui, então ele vai abrir aqui o chat, nesse momento ele vai ter um atendimento que já começa a ser contextualizado, personificado, o tal da personificação em massa, personalização em massa, onde ele, aqui ele já me colocou um banner sobre cartão de crédito, olá, Rosner, bem-vindo ao Banco Gbank, vi que você está interessado em cartão de crédito, sobre isso que você quer falar, o cliente fala, opa, legal, então ele já está me enxergando, já está me customizando, legal, eu consigo te ajudar com a contratação de cartão de crédito, informações sobre taxa de anuidade, ou benefício do cartão, aqui vamos, isso que vai ser hoje, então vamos lá, quero saber sobre anuidade do cartão, olha só que interessante, ele me trouxe aqui um conteúdo, né, de uma outra solução que a gente tem, que é a base de conhecimento, então aqui em cima, até então eu estava falando com a inteligência artificial, com o bot, quando eu coloquei uma pergunta que o bot não sabia responder, ele foi lá numa base de conhecimento e me trouxe aquele conteúdo, então esse conteúdo que ele me trouxe aqui, basicamente ele está aqui, dentro de artigos, e esses artigos podem ser consultados tanto pela inteligência artificial, pelo bot, quanto pelos agentes, então uma versão única da verdade, uma versão única das instruções de trabalho, uma coerência disso tudo, então aquela, essa pergunta aqui, da taxa de anuidade, ela está aqui, qual que é a taxa de anuidade, então basicamente ele pegou e colocou ali, e aí o cliente ele vai pontuando, essa pergunta, essa resposta resolveu a sua dúvida? Ah, sim, resolveu, e isso aqui vai retroalimentando aqui no Gênesis de tal forma que você consiga depois fazer a curadoria disso, então os artigos que você está jogando, está fazendo sentido ou não? Está ajudando os clientes ou não? Então, aqui já é mais uma característica, mais uma função de engajamento que a gente pode ter aqui, então, aqui eu vou colocar assim, quero falar com alguém, então ok, aqui é falar sobre o que? Cartão de crédito, realização de transação, outros empréstimos, e tal, no caso aqui a gente está falando de cartão de crédito, eu escolhi cartão de crédito, legal, eu vi aqui que você ainda não tem um cartão de crédito, então aqui, não é? O que você quer fazer? Ele vai propondo soluções, vê aqui que você não tem cartão de crédito, eu posso te ajudar por aqui, fazer o cartão de crédito, ou você pode falar com o Mano, o que você prefere fazer? Esse cliente aqui vai preferir falar com o Mano, então eu prefiro falar com o Mano, deixa eu só ficar online aqui, para receber essa interação, me dê um resumo do que você quer falar, quero saber do preço do cartão, um jeito bem diferente, quero saber do preço do cartão, então o cliente vai receber essa interação aqui, deixa eu só expandir a tela para melhorar para vocês, então beleza, o cliente recebeu essa interação de um cliente que está falando que quer saber sobre o preço do cartão, quando o agente recebe essa interação, você pode observar que ele recebeu aqui juntamente todo o histórico do que o cliente estava falando com o bot, então isso é importante também para o agente não ficar perdido ali sobre o que está querendo ser falado, um outro ponto interessante que eu chamo aqui de empoderamento do agente, são informações ricas que você consegue entregar na mão do agente sobre o momento daquele cliente, então olha só, tem empresas que chamam isso de tela única, script, enfim, mas o importante é que aqui ele consolida uma visão das informações daquele cliente empoderando, colocando aqui informações que o cliente passou pelo bot, no que é que ele informou no bot que ele queria, qual é o contexto daquele cliente para ajudar o agente naquele atendimento. Bem, e aí eu vou colocar aqui uma outra funcionalidade muito interessante que nós temos que é o assistente inteligente, o que é esse assistente inteligente? É um assistente que fica aqui do lado, é uma inteligência artificial acoplada que fica aqui do lado tentando ajudar o agente a resolver aquelas demandas daquele cliente, então no caso aqui, como o cliente mandou algo assim, quero saber o preço do cartão, o agente vai perguntar, você quer saber sobre a anuidade ou sobre juros? Então vamos voltar lá, então olha só, observe aqui, como é que está composto esse conteúdo aqui, então quando o cliente falar assim, quero saber sobre anuidade, nesse momento essa inteligência ela vai ler a mensagem do cliente e vai propor aqui o conteúdo para o agente, então anuidade sobre o cartão de crédito. Olha que interessante, o conteúdo é o mesmo, e aqui, como é para o agente, o bot, a inteligência artificial, ainda deu uma orientação a mais para aquele agente, orientação geral, verifique antes qual é a bandeira do cartão do cliente, se for black, não informasse a característica do gold, a menos que o cliente solicite. Então, já para, é a mesma base da verdade, mas quando entrega para o cliente você consegue entregar de uma forma, quando entrega para o agente você consegue entregar de outra. Então, ok, aí no caso aqui, o agente iria informar que você gostava do cartão black, vamos fechar agora, aí o cliente vou pensar mais um pouco, obrigado. Então, ok, o cliente falou que vai pensar mais um pouco, vamos encerrar esse atendimento aqui, aqui eu tenho uma tabulação básica, então o cliente queria falar sobre dúvidas, finalizar, ok, o cliente está de volta aqui. Vamos supor que esse cliente agora, enfim, fecha essa página e vai, um dia depois, alguma coisa nesse sentido, ele vai fazer uma ligação agora para o rebanc. Lembre, que aquele contexto daquele cliente está armazenado, o Gênesis está enxergando em 360 graus daquele cliente. Então, nada que faça mais sentido do que se o cliente ligar agora, a inteligência saber que ele está naquele contexto de busca de cartão de crédito. Então, vamos lá, vamos fazer esse ligatão agora. Olá, muito bem. Acabei de enviar o protocolo de este atendimento para ser notizada. Seja bem que o ao Gênesis, vi aqui que você está interessado em cartões de crédito. É sobre isso que você quer falar? Sim, exatamente. Ótimo, vi que você ainda não tem cartão de crédito. eu consigo tirar dúvidas sobre indicações ou você pode falar com um atendente? O que você prefere fazer? Quero falar com o atendente. Certo. Agora, por favor, me dê um pequeno retorno e você quer falar dentro de sua comprocação de crédito. Quero entender melhor a anuidade do cartão. Muito bem. Aguarde enquanto venha com a disponibilidade do especialista. O que você espera? Será de aproximadamente três minutos. Para você não precisar esperar, eu posso te chamar ou ajudar então te colocar em contato com o especialista ou posso agendar para ele retornar a ligação mais tarde ou você pode aguardar. O que você prefere fazer? prefere aguardar. É a próxima na fila. Então, vocês viram ali, assim, esse é a personalização em massa. De fato, entender cada cliente como se ele fosse um para você. No caso ali, ele já me chamou pelo nome, já ofereceu um contexto, uma solução contextualizada que eu estava buscando, coisas desse tipo. Deixa eu só trocar meu microfone aqui. Perfeito. E aqui ele entregou para o agente aquela mesma experiência. Então, entregou a tela com várias informações aqui sobre aquele cliente e tudo mais. Aqui também, olha que interessante, aqui também eu tenho o assistente inteligente. Então, não é só uma questão do dígito, é uma questão da voz também. se o cliente perguntar para o agente algo sobre dúvidas sobre anuidade, apesar de que o bot já passou aqui para o agente o que é que ele quer, o que é que o cliente quer, mas vai que o agente entra numa outra seara de dúvidas e tudo mais e aí o cliente pergunta, eu quero saber sobre dúvidas sobre anuidade. Eu tenho dúvidas sobre anuidade. Esse assistente virtual continua acompanhando aquela interação, continua acompanhando o que está sendo falado e vai propor conteúdos aqui para o agente. Então, eu vou fazer esse teste aqui. Eu tenho dúvidas sobre anuidade. Ele já colocou aqui na tela, olha que bacana. O bot, a inteligência artificial ficou escutando a ligação e viu que o cliente citou algo sobre anuidade. Então, já vem aqui para o agente o agente já clica aqui e já faz aquele mesmo discurso, o mesmo speech do conteúdo para o cliente. Olha o quanto isso pode potencializar e facilitar a vida do agente e do cliente. A do cliente, porque ele vai ter respostas mais coerentes, mais unificadas entre canais e a do agente porque ele já vai ter o conteúdo ali buscando essa base de conhecimento que tem a sua curadoria, tem todo o trabalho ali em cima para tornar aquele atendimento rápido, efetivo e direto. Feito isso, o agente pode, por exemplo, falar, então vamos lá, vamos fechar o cartão de crédito, eu preciso agora de um comprovante de renda seu. Aí o cliente vai falar assim, mas como que eu vou enviar um comprovante de renda pelo canal de voz? Só que aqui a gente está falando de gênesis, então aqui a gente está falando de possibilidades de um minicanal, possibilidades de acionamento de um minicanal. Então eu posso abrir mão de uma solução que é acionar esse cliente via e-mail, vou falar assim, estou te enviando um e-mail aí com a minuta do cartão ou se não só um oi mesmo para você me retornar com o comprovante ou se não eu posso aqui, vou te acionar por exemplo no canal de WhatsApp. Então eu pego aqui, me chame por aqui, como a gente sabe o WhatsApp, tem alguns padrões de mensagens ativas, pré-determinados, você tem que seguir eles. Então eu vou enviar essa mensagem aqui para o cliente. Feito isso, o cliente vai receber aqui. Então, olá Rod, aqui é o Rod, me chame por aqui, basta responder essa mensagem e tal, tal, tal. Então, se fosse num contexto comum, se não fosse nesse contexto onde o agente esteja acionando o cliente, quando esse cliente mandasse esse oi, o que ia acontecer? O bot iria atender ele, iria passar por todo aquele modelo. E aí, vi aqui que você está interessado em cartão de crédito, é sobre isso que você quer falar? Então aqui ele poderia, por exemplo, evoluir, se ele dissesse sim, ele já poderia entrar em contato com esse mesmo agente, então uma regra de negócio poderia, olha, sempre que o agente mandar um comunicado para o cliente, o cliente responder, já coloca ele em contato com esse mesmo agente. E aí, feito isso, eu poderia continuar a interação aqui, vamos fazer isso. Então, quero falar com o atendente. com o atendente. Estão me oferecendo para fazer o cadastro do cartão por aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para o atendente. não vou conseguir, porque ele está, a regra que eu botei é que para ele continuar fazendo o cadastro aqui pelo WhatsApp. Mas, enfim, eu poderia chamar aqui e ele colocaria eu em contato aqui, o agente com o cliente para poder evoluir a interação por ali. Bem, eu posso, por exemplo, acionar aqui esse cliente através de um outro canal, um canal de e-mail, ele já me puxa aqui, o cliente de e-mail para eu poder passar para o cliente minuto contratual, coisas desse tipo, aí ele puxa aqui basicamente é o cliente padrão de e-mail como a gente já conhece aí. Ao final dessa interação, vou finalizar ela aqui, você observa que ele vai consolidando aqui à esquerda, todos os contatos que esse cliente está fazendo comigo. vou finalizar essa daqui também. Ok, então aqui já finalizou as jornadas. Bem, eu tenho uma outra uma outra solução, Gênesis, para mostrar aqui, que está integrada com o Gênesis Cloud, que a gente chama de Point List. O que é esse Point List? Point List é uma solução para que você possa enxergar todas as jornadas do seu cliente em um formato mais analítico, mais em alto nível. aqui também a gente tem um uso intensivo de inteligência artificial, tanto para identificar outliers de comportamento do cliente. Então, imagina, por exemplo, que a sua central de atendimento está tendo um boom de chamados. Você provavelmente vai demorar uma, duas horas ou até o dia inteiro para entender por que aquela central de atendimento está tendo um boom de chamados. Com solução como essa daqui do Point List, você consegue, primeiro, ser alertado instantaneamente quando a inteligência entende que tem algum comportamento atípico na sua central de atendimento e também fazer o drill down até encontrar o fato causador daquele boom de atendimento. Então, para mostrar isso, eu vou simular aqui que eu esteja num aplicativo do banco. Então, estou entrando aqui no aplicativo do GBENC, vou fazer login aqui no aplicativo e aí, foi de conta que eu acabei de receber um boleto para fazer o pagamento ou se não para um PIX, eu tenho que fazer um PIX, mas eu preciso cadastrar essa pessoa ou entidade para eu fazer esse PIX. então, vou clicar aqui em AdPay, vou aqui em Company, vou buscar aqui GESOL, então, eu preciso cadastrar a empresa GESOL, buscar pela empresa GESOL, a empresa GESOL não está na minha lista, então, eu vou precisar cadastrar a empresa GESOL. Bom, não vou cadastrar tudo aqui, mas o que eu quero dizer, o que eu quero demonstrar é o seguinte, nesse momento, o usuário, ele viu que o botão de SAVE está desabilitado, isso é uma disrupção, uma quebra naquela jornada que aquele cliente queria fazer, que era de cadastrar uma nova entidade para ele fazer o pagamento. O que esse cliente aqui geralmente vai fazer a partir de agora? ele vai cancelar aqui e ele vai entrar em contato com a central de relacionamento para falar, olha, eu tentei cadastrar lá e o PI não deu certo e tudo mais, então, ele vai procurar um canal de atendimento. Só que, nesse momento, como essa central de relacionamento tem o point list e está enxergando toda a jornada que o cliente está fazendo lá dentro do aplicativo, nesse momento, o supervisor, o diretor, o diretor de CX, ele vai receber um alerta sobre problemas, receber um threshold aqui sobre o processo de pagamento dos aplicativos. Então, ele vai entrar aqui, vai identificar que está tendo um boom de chamados, então, aumentou cerca de 30% aqui a quantidade de chamados relativos, que a inteligência artificial entendeu, que é relativo àquele processo de pagamento. então, esse supervisor aqui, ele vai entrar, então, vamos fazer o drill down aqui para entender o que está acontecendo, o que está gerando esse boom de chamados. Observe que esse point list, ele se conecta a praticamente, se não, qualquer solução. Então, no caso aqui, ele está monitorando o aplicativo, os pontos de contato do aplicativo, mas ao mesmo tempo, ele está monitorando lá o seu CRN que dispara uma ação, uma regra de cobrança, ou se não, uma ação de envio de boleto, ele monitora, pode monitorar qualquer fonte de dados que eu consiga colocar aqui dentro para ele entender, para ele colocar dentro da inteligência artificial e inferir coisas. Então, no caso aqui, ele viu que aconteceu esse boom, então, eu vou fazer um drill down aqui, porque que esse boom está acontecendo na minha central de relacionamento, então, eu vou clicar aqui. Isso é tudo customizável, tanto os alertas, quanto os dashboards, os gráficos, basicamente, o point list é um BI com inteligência artificial especializado em monitorar e tirar conclusões das jornadas dos clientes durante o ciclo de vida dele de contato com a sua empresa, não só da central de relacionamento em si, eu consigo monitorar 100% dos tipos de vida daquele cliente, desde a consideração da sua empresa, consideração, prospecção, contratação, renovação, e aí no meio tem os pontos de contato da central de relacionamento. Então, eu tenho aqui a jornada, a jornada típica que o cliente queria fazer, ele recebeu uma conta que ele precisa pagar, ele foi lá no aplicativo, tentou adicionar um pagador, um beneficiário, e nesse momento aqui, eu estou vendo que está tendo uma divergência aqui para baixo, algumas dessas pessoas estão precisando entrar em contato com a central de relacionamento. Tipicamente, o que eu esperava era isso aqui, que ele adicionaria o pagador e finalizaria o pagamento. Então, eu quero que a inteligência artificial olhe, foque nesse ponto e me dê insights. Então, eu vou vir aqui na aba de insights, eu quero que a inteligência artificial foque nesse ponto aqui e me mostre o que é que está acontecendo, quais são os possíveis geradores desse problema aqui, de que eu estou tendo um boom de ligação nas minhas centrais. E ele já começa a me colocar aqui algumas sugestões de coisas que podem estar acontecendo. Isso daqui é interessante disso, que não são regras amarradas, pré-programadas, que foram colocadas. É a inteligência olhando a atipicidade de todo o fluxo anterior daquilo e tirando conclusões e te sugerindo, falando assim, olha, olha para esse ponto aqui e pode ser que aqui nesse ponto esteja acontecendo o causador desse boom aí. Então, se eu explodir aqui, ela me apontou que provavelmente o aumento desse nível de interação está acontecendo por algo nesse ponto aqui. e aí o supervisor ou o analista de jornada, algo nesse sentido, ele viu aqui que provavelmente o problema está no sistema operacional. Por quê? A maior parte daquelas pessoas que estão entrando em contato estão entrando em contato com o iOS, com o sistema iOS. Então, deixa eu só fazer um... arrastar aqui um pouquinho, aumentar aqui. Então, a maior parte das pessoas que estão indo para lá estão vindo de dispositivos iOS. Aí, o que você pode inferir disso daqui? Bom, provavelmente, a gente acabou de disponibilizar uma nova versão do dispositivo para iOS, uma nova versão do aplicativo para o dispositivo iOS, e pode ser que tenha sido inserido um bug ali. Então, nesse momento aqui, você já pode acionar, por exemplo, o seu time de TI. Então, aqui a gente tem também a ferramenta de comunidade aqui dentro. Então, você pode acionar o seu time de TI e falar assim, olha, dê uma olhada, por favor, no aplicativo iOS, porque está acontecendo um boom lá na central, dê uma olhada mais aprofundada nisso aqui. Ou seja, você não fica a sério, muito pelo contrário, você antecipa as ações e consegue tirar esse tipo de conclusão do que é que está acontecendo durante toda a jornada do seu cliente. E através dessa ferramenta aqui também, dentro do Point List, você pode, inclusive, implementar regras como, olha, sempre que alguém teve esse desvio de jornada típica aqui, eu quero acionar todas as pessoas que vieram para cá e mandar um SMS para ela. Ou se for mandar um WhatsApp falando assim, olha, você sabia que você pode adicionar um novo beneficiário através do aplicativo, do WhatsApp, tente por aqui alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para minimizar o impacto daquela disrupção, daquela jornada daquele cliente e entregar para o cliente uma jornada o máximo consistente possível. Bem, então, era isso que eu tinha para passar hoje, as possibilidades do digital do Gênesis, as possibilidades de você de fato ter tudo que você precisa em suas mãos para orquestrar essa jornada independentemente do momento dele ou do canal em que ele se encontra e também as possibilidades de você ativamente com inteligência artificial aplicada identificar padrões nas jornadas do seu cliente olhando para todas as soluções que você tem integradas dentro do seu negócio e tirar conclusões daquilo, tirar conhecimento, inferir conhecimento, inferir verdade em cima daquilo. É isso, então, pessoal. Agora a gente vai, espero que tenham gostado, a gente vai abrir aqui para dúvida, para o Q&A. Maravilha, Rod. Obrigado, meu amigo. Espero que tenha sido inspirador para o pessoal. Muita coisa deu para ver a tecnologia de fato ajuda aqueles que estão buscando criar jornadas de mais valor para os seus consumidores. Importante ver toda a presença do engajamento digital, do engajamento de jornadas, mapeamento de jornadas de uma forma profissional. Aqui fica o convite para quem está nos acompanhando entenda o potencial que isso tem nas organizações, porque uma daquelas barreiras que a gente fala, Rod, das organizações terem tecnologias separadas, é exatamente os dados acabarem de uma forma inúteis dentro dessas empresas. Existem muitos dados, mas quando eles não estão correlacionados ou utilizados em prol da melhoria da jornada do cliente, acaba sendo um recurso subutilizado. Da nossa parte, pessoal, eu queria, Rod, lançar uma última pergunta para o pessoal e abrir, enquanto isso, para perguntas e respostas. Já existem algumas aqui que foram respondidas, mas outras que a gente pode responder ao vivo. Enquanto isso, o pessoal vai organizando as ideias e compartilhando conosco o que tem de insights, dúvidas ou considerações para a gente responder aqui ao vivo nesses últimos cinco minutinhos. Antes da gente lançar aqui o Paul, vamos lançar o Paul? Vamos lançar a última questão para o pessoal que participou conosco até aqui e a gente passa para a resposta das perguntas que estão chegando aqui para a equipe. Já tem cinco, seis, algumas perguntas para a gente responder ao vivo. Vamos lá para otimizar o tempo de todo mundo também. Questão de encerramento. Vamos fazer uma validação aqui com o pessoal. Pode, enquanto a gente lança isso, vou responder uma pergunta que a Cris enviou, que é como que a Gênesis trata LGBT e segurança? Perfeito? Como que a Gênesis trata LGBT e segurança? Pessoal, sempre uma resposta importante para o segmento financeiro, para o mercado que busca aí um nível de compliance altíssimo. Primeiro, nós somos totalmente compliance, não só com a LGPD, mas com muitos outros certificados de segurança da informação. Nossa nuvem, ela de fato passa pelos critérios mais exigentes de compliance, segurança, disponibilidade. Nós temos informações públicas que nós podemos compartilhar com vocês e além disso, práticas de segurança globais. Ou seja, nós temos aí os mais altos níveis de certificação para que os usuários do segmento financeiro tenham o comportamento garantido. Além disso, nós temos uma nuvem no Brasil. Então, toda a parte de soberania de dados, ela é entregue através dessa nuvem que está disponível para os usuários no Brasil. Super importante destacar isso. Rod, eu queria que você me ajudasse com essa daqui. Tem alguns processos de onboard de clientes que precisam automatizar no autosserviço. É possível fazer? Sim. Sobre automatização de onboard, é, processo de onboarding. Perfeito. Então, o interessante é que os bots, toda essa parte de inteligência do que o Gendes utiliza, ela conversa com sistemas externos para você, por exemplo, fazer uma validação no birô de crédito, fazer uma integração com um OCR para extração automática de dados documentais. imagina que o cliente vai enviar um comprovante de renda, uma foto de algum documento ou algo nesse sentido. Então, no autosserviço você consegue implementar jornadas nesse agente virtual para que ele faça todas essas regras do seu onboarding e já deixa ali preparado já para o seu back-office as documentações já validadas, já organizadas, entregando dentro da sua solução de back-office todo aquele aparato documental já mastigado para você fazer um processo ali, uma última verificação ou algo nesse sentido. Mas sim. Excelente. Tem duas perguntas sobre... E eu vou juntá-las aqui, tá, pessoal? Uma do Ricardo, outra da Semarques, que é o seguinte. Com relação a cases públicos e referências, casos de referência. Tá bom? Eu juntei as duas perguntas. Vou colocar a do Ricardo aqui. Temos a solução implantada na sua totalidade em alguma empresa. É um case público? Ricardo, a boa notícia é que nós temos um site que você pode consultar todos esses cases públicos da Gênesis. Lá tem um convite não só para esse mercado, mas qualquer um que você consiga visualizar ou tenha interesse. Então, é um case público. Você pode ter a referência aí de vários casos, benchmark, indicadores que foram melhorados. Super interessante que você acesse e aí conheça um pouco mais desses casos que realmente levam a indústria para frente. Tá bom? Bom, mais perguntas chegando aqui, pessoal. A gente aproveita o tempo. Ele é muito interessante. Rod, vou mandar essa para você. Sobre downtime, ou seja, mais de arquitetura em nuvem, como que a Gênesis trata processos de upgrade, sendo que instituições bancárias não podem ter downtime? Basicamente é isso. Excelente pergunta. A gente trabalha no modelo de entrega de inovação contínua. Então, de fato, a nossa entrega de melhorias na plataforma é feita toda quarta-feira. Religiosamente, toda quarta-feira a gente entrega novas funcionalidades. Geralmente, são de três a cinco novas funcionalidades toda quarta-feira com zero downtime. Por quê? Porque a gente tem um processo de entrega, de deployment que a gente fala, CICD, enfim, estou sendo um pouco técnico aqui, mas são processos que habilitam você colocar novas funcionalidades no ar sem que seja necessário nenhum downtime, sem que seja necessário reinicializar nada. Então, isso é o que... É o conceito do Estado, o conceito da nuvem. É você ter essa inovação contínua toda quarta-feira, absolutamente sem downtime e a nossa arquitetura possibilita isso. A gente trabalha numa arquitetura voltada para microserviços, uma arquitetura distribuída que entrega para o mercado uma altíssima disponibilidade de cinco noves, a gente fala, 99,999% de disponibilidade. Excelente, Rod, excelente. Bom, o tempo está se esgotando, existem algumas outras perguntas que eu gostaria de explorar, mas eu vou voltar a uma que chegou e tem relação ao NPS que nós falamos no início. como o mercado está avaliando a experiência dos seus clientes? Medindo, nesse sentido. Quais são os indicadores? Se ainda é NPS, eu queria só voltar nesse ponto, pessoal. Ninguém aqui está fazendo uma campanha contra o NPS, pelo contrário, o NPS faz parte de uma cesta de indicadores que as empresas precisam, de fato, acompanhar quando se fala de experiência do cliente. A grande questão é quando opera-se cegamente ou de uma forma dedicada para um único indicador entendendo que aquilo é métrica de experiência do cliente suficiente para direcionar resultado. E esse é o grande ponto. O mercado continua medindo NPS, existem empresas super engajadas em fazer isso de uma forma que gere benefícios, mas a crítica e a perspectiva do mercado que nós trouxemos aqui do próprio Gassner é que, num futuro, não adianta essa paixão pela métrica somente. A paixão tem que ser pela boa experiência do cliente. A única forma de gerar resultado econômico e gerar impacto de fato é na experiência do cliente. É aqui que a gente sabe que existe a grande oportunidade, é assim que clientes vão de fato recomendar a sua organização e virar ali o embaixador que a gente tanto precisa para a questão do impacto econômico buscado. Tá bom? Não é que uma caça ao NPS, mas sim uma provocação, um convite para que a gente consiga em nossas organizações, no mercado, fazer essa conscientização de quem está lá em cima. É importante a experiência do cliente seja compreendida como gerador de resultado econômico, gerador de impacto financeiro positivo. Bom, acredito que tenha mais tempo para uma última. Exatamente, chegou aqui. Qual a diferença para uma instituição altamente exposta à auditoria e aplicação da lei em contratar uma plataforma como Gênesis, soluções ou demand? do Cláudio. Opa, simples Cláudio, obrigado pela pergunta, né? Nós não podemos ignorar o fato de que empresas nasceram, em alguns casos, num ambiente totalmente digital e outras empresas vêm de um legado, né? E quando nós falamos do segmento bancário, segmento financeiro no Brasil, é claro que os grandes players têm um histórico, né? A grande questão é que hoje, tanto a parte de legislação como a parte tecnológica, elas acompanharam o movimento do consumidor, ou seja, hoje é possível e o Brasil é um mercado referência nisso, se nós vamos a alguns outros mercados, países da América Latina, por exemplo, você não pode sequer utilizar um meio como o WhatsApp para comunicação entre consumidor e um cliente bancário. No Brasil, nós temos a favor esse tipo de ecossistema. Então, o convite é para que nós entendamos que a Gênesis, com a tecnologia que está disponível, ela sim cabe, porque nós trazemos conforto tecnológico, inovação, contínua, segurança da informação como prioridade máxima e o acesso democrático à nossa nuvem, o que quer dizer que mesmo um banco pequeno ou alguma área de negócio de um banco que precisa experimentar essa vida, já pode se beneficiar com os modelos de tecnologia em cloud que nós ofertamos ao mercado. Super importante esse ponto, super importante a pergunta, fica aqui então o nosso agradecimento a todo mundo que colaborou. Como nós estamos chegando aqui, pessoal, ao fim, eu vou aproveitar esse último minuto na verdade para agradecer a todos que participaram, a todos que colaboraram de alguma forma com o nosso webinar, com a nossa conversa, vocês fizeram com certeza a nossa manhã muito especial, fica aqui o convite para que vocês acompanhem nos próximos, muito obrigado, nos vemos por aí e compartilhe essa ideia, a experiência que a gente quer é responsabilidade da gente criar, tá bom? Até a próxima, um abraço, pessoal. Importante, a gravação vai estar disponível em nossos canais, tenham todos um bom dia. Rod, um grande abraço, muito obrigado, meu amigo, pela demo, a gente se vê. Tchau, pessoal. Muito obrigado, eu te agradeço, tchau, tchau. Tchau, tchau.